Fala pra mim galera, tem como começar esse vídeo se não for por essa sacada? Churrasqueira na sacada e essa vista, olha que vista surreal, vista limpa. Vamos lá, vamos continuando o vídeo, vou mostrar aqui pra vocês agora a sala, eu estou no apartamento da Cirela, no condomínio Greenmond, 88 metros quadrados, muito bem distribuído, sacada grande, churrasqueira, então agora não tem pênalti pro pessoal falar aqui com o Arthur, né? Vamos lá, aqui nós temos uma cozinha que pode ser tirar dessa parede e fazer uma cozinha americana, nesse formato que nós deixamos aqui, nesse apartamento de 88 metros, ele tem 3 dormitórios sendo uma suíte, Então essa parede você consegue tirar, ampliar e fazer uma sala só, ou você pode deixar 3 dormitórios com esse quarto aqui, certo? Aqui na cozinha é a mesma coisa, então a gente consegue tirar essa parede aqui até certo ponto, né? Tirar, fazer uma cozinha americana e dar mais amplitude pro seu apartamento de 88 metros, que é uma metragem bem procurada, certo? Aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da qualidade da Cirela, o acabamento que eles entregam, uma pia muito boa, de boa qualidade, aqui os azulejos nas paredes, porcelanato no chão, aqui nós temos uma lavanderia bem ampla, tá? Eu, sinceramente, eu nem sei se precisa de todo esse espaço de lavanderia, né? E aqui é onde você vai colocar a janela pra fechar aqui. Quando a construtora entrega essa porta de divisória, ela não entrega essa janela aqui, certo? E olha que vista bacana. Ali na frente, deixa eu tentar dar um zoom. Ali, pico do Janaguá. Certo? Vamos lá, continuar. Então vamos aqui, aqui mostrei lavanderia, tive que prender a porta aqui pra não ficar batendo por conta do vento. Vamos lá pra sala, aqui seria sala de jantar, aqui sala de TV. Aqui nós temos um banheiro, um lavabo, certo? Lavabo, aqui seria aquele terceiro quarto que eu comentei, pode tirar essa parede, ampliar. E aqui, se for ampliada, dá pra tirar essa porta aqui, fazer uma sala gigantesca. Que tem o vídeo aqui no meu canal que eu vou mostrar pra vocês o apartamento decorado, certo? Aqui nós vamos no primeiro dormitório. Nesse dormitório tem um grande diferencial, que em vez de janela ele tem essa porta, que é aquela porta aqui da blackout, né? A janela blackout. E aqui nós temos o espaço, que seria uma sacada, onde vai ficar o ponto do ar-condicionado, certo? Vai ficar a máquina do ar-condicionado. Aqui nós vamos para o banheiro social. Esse banheiro social tem uma ideia bem bacana. Aqui internamente, atrás dessa porta, você pode abrir aqui a porta e aí ficariam duas suítes. No apartamento decorado, que eu vou colocar o vídeo aqui no YouTube, tem essa opção, que seria dois dormitórios, tá? Então aqui vamos lá ao acabamento. Pia e mármore travertino, água quente e fria nas torneiras, porcelanato no chão, porcelanato na área interna do box, ventilação natural, bem importante. E agora nós vamos para a suíte. Suíte bem espaçosa, aqui cabe armário, ali a cama, TV e aqui banheiro da suíte, também com aquele acabamento que eu acabei de falar e ventilação natural. Galera, qualidade sirela, tá? Eu sou suspeito para falar porque eu amo trabalhar com a sirela, porque eu tenho certeza que quando a gente vende para o nosso cliente, ele não vai ficar insatisfeito com o que foi entregue para ele, tá? Excelente oportunidade, momento de compra, entregou agora o condomínio e quando entrega, a construtora faz aquela promoção, né? Beleza? Galera, precisando, estou à disposição, vou voltar para essa sacada aqui para eu finalizar o vídeo. Olha o tamanho dessa sacada. Eu já me vejo imaginando aqui, ó, só no churrasquinho. Fechou? Galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!